Na todas as vezes em que o ministro ou que a gente traz o discipulado para a congregação, o que que acontece? Eu vejo uma certa minoria dentro da congregação para aprender o que é discipulado e como tem que ser. E é por isso que muitas das vezes, quando nós estamos ministrando, enfatizando o discipulado, alguns indagam, por que essa coisa agora de discipulado, nunca apresentou esse negócio de discipulado, agora está enfatizando a igreja, falando sobre discipulado, discipulado, tem que ir lá aprender, em vez de ter um louvorzão que é melhor para agradar os jovens, em vez de ter um louvorzão para a nossa cidade, para a igreja. Mas só que o princípio do nosso evangelho, o princípio do cristianismo, começou assim, no evangelho. O primeiro que fez a evangelização, o primeiro que fez o discípulo foi Jesus. Estou falando assim, queridos, na parte cristã. cristã, está certo? Mas, também, se você for ver, Paulo foi, captou bem essa mensagem, fez discípulos. Quem mais captou bem essa mensagem que fez discípulos? João, até o próprio João Batista tinha os seus próprios discípulos. Porque eu entendo que a igreja só cresce, que a igreja tem um patamar, uma visão diferente, quando trazemos para os nossos dias, que nós temos que ter do nosso lado alguém que nos imita. Se nós tivermos como um imitador, nós só podemos, é só eu que vou imitar agora, a Cristo. Só vou alcançar a minha região, só a minha rua e as passagens que eu vou passar ali, nas ruas que eu vou passar. Mas, se eu tiver um idêntico a mim, lá do outro lado da cidade, a rua de lá também está sendo conquistada, o evangelho está sendo ministrado, porque nós vivemos em comunidade com Cristo. E se eu imito o Cristo e ele imita a mim, é essa a visão do discípulo lá que nós tentamos fazer. Obrigado, João. Deus abençoe. Ele é meu discípulo. Ele tem que imitar e fazer tudo aquilo que eu faço. Será que no dia a dia nós temos que fazer e imitar, as pessoas podem fazer e imitar tudo o que nós fazemos? Vocês viram que, como nós estávamos falando aqui, o Jumar se gesticulava, ele se apresentava, até os lábios dele se moviam conforme o tom da minha voz e conforme os meus lábios se moviam? É porque o povo convertido, quando entra dentro da casa de Deus, quando o povo convertido chega para nós, ele passa a imitar a gente. Então, nós não queremos ficar no banco para escutar meia hora, o qual é o significado verdadeiro do discípulo lá. Nós não queremos ficar meio minuto prestando atenção, porque achamos que isso é uma coisa que não vai nos... Como eu posso falar alguma coisa, que não vai dar lucro. Mas, pelo contrário, Quem faz aqui na terra para o reino de Deus, ganhará muito no reino de Deus. Mas, quem se preocupa só com essa terra, a traça, o ferrugem e assim por diante, vai se compreendo. Vamos abrir a nossa lição, porque quantos têm lição na mão, hein? Têm distribuído? Eu quero que uma pessoa faça isso para mim. distribua as lições certinho. Vê se tiver em casal, dá uma por casal, que amanhã, não sei. Talvez vai ter mais gente. Obrigado, irmão. A irmã Ariane e o pastor Edson vai ser ministrante de amanhã. Vamos ministrar a palavra de amanhã. É, os jovens podem sentar dois juntos, os adolescentes também podem sentar dois juntos.